Você sonhou com cabeça de boneca? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte, no meu sonho eu recebi a cabeça de uma boneca. Ela tinha, eu não entendi bem o comentário. Ela tinha tabela, mas ela sorria para mim e bate apertado. Eu quero saber o que significa esse sonho. Finaliza a internauta. Então, eu entendo que ela está dizendo que ela recebeu uma cabeça de boneca. A cabeça de boneca sorria para ela. É o que eu estou entendendo, porque o comentário ficou meio equivocado. Mas vamos ao comentário. Se você recebeu a cabeça de uma boneca, então você recebeu algo incompleto. O que pode não ser tão positivo. Mas, por outro lado, essa boneca sorria para você. Então, você está vendo na vida desperta a sua própria capacidade de interpretação daquilo que entra para a sua vida. E a sua forma de atuar perante os eventos e as pessoas trazem resultados positivos e benevolentes para você. Porque você tem uma visão ali. E você procura formosear aquilo que você vê e recebe com qualificações positivas. Por que você viu a boneca sorrir para você? Porque esse sorriso existe dentro de você. Por que você não viu nada de errado nessa cabeça de boneca? Porque você tem concentração em coisas positivas. Você se concentra no lado bom das coisas. Nesse sonho onde você recebe a cabeça de uma boneca, você poderia ter, por exemplo, reclamado, cadê o corpo? Ou melhor, cadê o cabelo da boneca? Mas não. Você recebeu a cabeça de boneca no sonho e você se ateve somente a detalhes positivos. Então, na vida desperta, você está lidando muito bem com assuntos espirituais e materiais. em virtude dos seus talentos, da sua aptidão natural ali de lidar com os eventos, com as vibrações que vêm para o seu astral. Provavelmente, na vida desperta, você é uma pessoa alegre também. Porque as pessoas alegres mantêm a vibração alta. As frequências das coisas negativas ressonam nessa altura feitiço, praga, inveja, desemprego, doença, magia negra. São ondas baixas, são frequências baixas, porque são negativas. Elas nunca passam nessa altura, nunca. E nós precisamos vibrar aqui em cima. Quando a nossa vibração cai, ela entra em ressonância com as coisas negativas e nós passamos a sofrer todo tipo de efeito ruim. Mas, graças a Deus, isso não está acontecendo com a pessoa que sonhou, que recebeu essa cabeça de boneca. A tendência dela é de vibrar sempre aqui em cima, porque ela tem um estado de alegria. Ela tem um estado positivo. É uma psicologia voltada para o positivo. É um sonho muito positivo. E muito agradável também. Um sorriso em sonho é muito bom. E eu imagino também que o sentimento da sonhadora foi muito bom ao receber o sorriso da cabeça de boneca. Prezado internauta, eu tenho aqui no card deste vídeo, eu vou deixar uma playlist. Dê uma olhada, porque essa playlist vem a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. O nome da playlist é Sentimentos e Emoções em Sonhos. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu tenho a playlist. Eu tenho várias playlists numa página do Blogspot, onde todas as minhas playlists estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa. Porque você visualiza com facilidade e com agilidade e com agilidade os assuntos que busca pesquisar. Daí torna tudo muito prático para você. Prezado internauta, obrigado pelo seu like. Se inscreva no meu canal. Eu te peço e já te agradeço. E te agradeço de coração. E bote um sorriso doce no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, é porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.